Hoje é dia de revisitar um grande clássico, vamos logo para o vídeo porque eu nem quero perder tempo aqui na introdução, vamos lá. Ok, beleza guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de conferir aqui novamente esse grande clássico, tem muitos anos que eu não jogo ele, então essa é meio que a hora de relembrar. Para quem é fã de Ghost Recon, com certeza é uma grande oportunidade para relembrar também, e para quem é mais novo na franquia, essa é a hora de conhecer um pouco mais também sobre esse jogo e tal. Já aproveita para deixar o like aqui, que esse game deu um trabalhão para encontrar, vocês sabem que esses jogos de Ghost Recon mais antigos não estão disponíveis de fácil acesso, então deixa o like aí para poder ajudar, beleza? E se você é novo por aqui e gosta da franquia Ghost Recon, já se inscreve aí porque essa aqui é a maior comunidade brasileira de Ghost Recon, beleza? Você vai encontrar absolutamente tudo aqui sobre a franquia. Vamos que vamos! Então senhores, como eu já disse, hoje vamos revisitar Ghost Recon 2, jogo de 2004, quase 20 anos atrás aí, mas que ainda diverte bastante, por incrível que pareça. Eu mesmo gostei muito de voltar a jogar ele, relembrar as missões, as mecânicas, comparar com novos jogos também, é sempre muito bom. Eu vou jogar aqui a missão Broken Wings, tem o briefing da missão aqui, eu vou falar mais sobre ela ao longo do vídeo, mas antes, vamos dar uma olhada aqui, aqui está o equipamento, o material que eu vou levar para a missão, tá beleza? Vamos lá! Ah, está aqui os operadores, esse jogo tem mais ou menos 10 Ghosts aí que vão se revezando durante as missões, os grupos são sempre de 4, como é o padrão até hoje, mas tem algumas missões que a gente joga solo também, só com o Mitchell, no caso, né? O Scott Mitchell, que faz aí a estreia dele na franquia, nesse Ghost Recon 2 aqui. Beleza, então, vamos lá! Já estamos aqui na base aérea, esse aqui é um ponto estratégico importante, né? E a gente precisa tomar ele por terra, não pode ser bombardeado, porque os nossos aliados aqui, os sul-coreanos, no caso, eles ainda vão utilizar essa área aqui, então a gente tem que tomar por terra. Vamos com calma aqui, porque a mira é bem... A mira não é lá essas coisas, não, é um jogo de 2004, né? Vamos relevar, né? Só para contextualizar aqui, esse jogo, ele se passa em 2007, né? Está ocorrendo ali uns momentos de instabilidade com a Coreia do Norte, como sempre, o mundo inteiro está de olho, até que um míssil norte-coreano abate um navio americano de coleta de inteligência e tal, quem aí lembrou de Sniper Elite 4? Olha aí a referência, né? Nossa, difícil de matar esse aí, hein? Não estava pegando ali por algum motivo, sei lá. Mas enfim, como eu ia dizendo, o navio é abatido e o governo dos Estados Unidos envia os Ghosts para poder conter o avanço das tropas da Coreia do Norte e também para poder ajudar as tropas da Coreia do Sul, que estão ali no meio do conflito, né? A história é simples, né? Como vocês podem ver, o jogo foca bastante na gameplay. Aliás, a gameplay, ela mudou bastante em relação ao primeiro Ghost Recon. Primeiro que, como vocês podem ver, o jogo ficou em terceira pessoa, ao contrário do primeiro jogo, que era em primeira pessoa. Outra grande diferença que adicionaram foi esse radar aqui, no canto superior direito. Mudaram a questão dos squads. No primeiro, a gente tinha a possibilidade de escolher até seis Ghosts para poder operar em até três squads diferentes. Aqui a gente só pode usar quatro. E a gente também tem bem menos autonomia em relação a eles, né? Não dá mais para ficar mudando entre os Ghosts e tal. E a gente joga sempre com o Scott Mitchell. Então, esse jogo aqui, ele também ficou mais arcade em relação ao primeiro, né? Mas, digamos assim, que ele não virou um jogo totalmente arcade, né? Ainda dá para matar os inimigos, como vocês podem ver aí. Ainda dá para matar com um headshot ou com uma rajada no peito. Dá, tranquilo. Nossa, essa mira... Essa mira não é nada boa, hein? Vai, vai, vai. Eu fiz um vídeo recentemente aqui sobre o primeiro Ghost Recon. O jogo antecessor é esse aqui. Então, recomendo que vejam também, porque é bem interessante. E eu vou aproveitar para fazer vídeo logo sobre todos os outros, beleza? É importante deixar claro aqui também que eu gosto muito desse jogo aqui, né? Mesmo com tantas diferenças em relação ao primeiro Ghost Recon. O primeiro realmente era muito tático, era muito bom. E isso acabou afastando o público mais casual. E aí a Ubisoft claramente estava de olho nesse grupo também. Tanto é que eles acabaram transformando aí o Ghost Recon 2 num jogo em terceira pessoa e com mecânicas mais simplificadas. Ficou realmente tudo bem mais tranquilo. Pô, tem alguém aqui... Ah, tá aqui. Você vê que tem um radar, mas ele também não é muito preciso, né? Olha aí, dá para trocar as armas aqui. Se quiser, mas... Não, deixa a minha aqui. Prefiro, prefiro a minha. Vamos embora. Como eu disse, ele não é totalmente casual, ok? Ele ainda é um jogo bem mais tático aí que, sei lá, 90% dos jogos de tiro arcade que a gente vê por aí. Mas é porque quando a gente compara ele com o primeiro Ghost Recon, aí realmente fica tenso porque o primeiro era bem mais tático, né? A trocação nesse jogo aqui, ela é bem maneira. Eu gosto bastante, é bem satisfatória. Apesar da mira, né, às vezes atrapalhar um pouco, mas aqui tem uma outra questão que é... A nossa mira, ela fica muito menos precisa quando a gente está de pé ou correndo, sabe? Se movimentando, ela fica bem menos precisa. Então, isso acaba forçando o jogador a agachar, o deitar, esperar o momento exato para poder engajar no combate. Isso é uma outra coisa que torna o jogo bem tático, ajuda bastante. Você acaba tendo que progredir bem mais lentamente. Principalmente se você estiver jogando na dificuldade Elite que deixa os inimigos bem mais letais. Uma coisa que eu não gosto muito nesse jogo aqui é a questão da linearidade, né? O jogo realmente ficou bem linear nessa sequência. Aparece um objetivo ali e a gente termina um para poder desbloquear o outro e tal. E assim a gente vai seguindo sempre ali naquele corredor, né? Até o fim da missão. O primeiro jogo, por exemplo, ele dava bem mais possibilidades. Eu achava melhor. O primeiro jogo, por exemplo, ele dava bem mais possibilidades. Beleza, vamos com calma aqui porque... Olha aqui, olha os desgraçados. Toma, desgraçado. Beleza. Estou jogando aqui a versão DPS2, ok? Mas ele teve outras versões também para outros consoles. Inclusive a versão do Xbox, que é tida como a melhor de todas, né? Com mapas maiores, melhorias gráficas. Essa versão do Xbox realmente é bem maneira. Aliás, falando em gráficos e tal, esse tipo de coisa, se você tiver interesse em ter acesso aos mods que eu uso aqui, os emuladores, os mods que eu uso para poder remover HUDs, mods de melhoria gráfica em jogos mais antigos, como é o caso desse aqui, torne-se membro, beleza? Um dos benefícios de ser membro aqui do canal é que eu compartilho com todos aí esses arquivos que eu tenho no meu acervo. Tem bastante coisa. Principalmente para quem gosta desses jogos aí, um pouco mais antigos. Tem muita coisa mesmo. Peraí, peraí que eu estou meio perdido. Ah, tem um outro inimigo ali, ele estava meio perdido ali. Pronto, beleza. Beleza, todos os inimigos eliminados. Agora é só partir para a última parte aqui. Vou dar uma olhada aqui. De repente tem alguma coisa para pegar. Tem não, né? Essa época aqui não é daquela época que a gente tinha que dar uma exploradinha para poder pegar, sei lá, kit de vida. Nem tem como recuperar a vida aqui, no caso. Essa aqui é a última parte, é já para poder tomar o aeródromo mesmo. O engraçado é que a gente vem aqui para poder dar apoio às equipes sul-coreanas, né? E aí eles informam que a gente tem que tomar o local por terra, porque eles não vão bombardear, né? Porque eles precisam reutilizar a área e tal como ponto estratégico. E aí de repente os caras estão bombardeando, velho. Não é sentido nenhum isso. Beleza, tem um ali. Morre, desgraçado. Pronto, show. Tem outra ali. Já era. É complicado essa questão da gente não ter o controle exato da equipe, né? Porque, por exemplo, aí eu poderia posicionar um atirador ali em cima para poder ficar de olho. Poderia dar um tiro de precisão ali, iria ajudar bastante. Ou poderia montar duas frentes. Mandava uma equipe de um lado e eu ia com outra equipe pelo outro lado e a gente emboscava, né? Os inimigos e tal, diminui bastante o elemento tático, né? Quando a gente não pode controlar os nossos aliados. Acknowledido. Desse cara, acho que ele está aqui atrás. Olha lá. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ah, show de bola. Tá aí. Missão finalizada. Com sucesso. Então é isso, né? Comenta aí embaixo se você já jogou Ghost Recon 2. O que é que você achou? Eu tentei dar uma resumida aqui no jogo e tudo mais. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. O que é que você achou 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 que você